E o Jornal do Meio Dia termina com o Rotas de Mato Grosso. O repórter Genito Santos e a equipe dele se aventuraram por uma região pouco explorada do Rio das Mortes, localizada entre Primavera do Leste e General Carneiro. Então, vamos conferir. Um rio cercado de lendas e mistérios, a começar pelo nome intrigante. Para muitos, a denominação refere-se às enchentes assassinas. Mas a grande maioria fala de sangrentas batalhas entre índios chavantes e garimpeiros, travadas às suas margens. Rio das Mortes, também conhecido como Rio Manso, é o mais importante afluente do Araguaia. Ele é considerado como o terceiro menos poluído do planeta. Cerca de 40% do seu curso encontra-se em reservas ecológicas. Sua extensão é de 580 quilômetros entre os municípios de Campo Verde e São Félix do Araguaia. O Rotas de Mato Grosso se aventurou por uma região ainda pouco explorada do Rio das Mortes, localizada entre Primavera do Leste e o município de General Carneiro. Depois de várias horas percorrendo estradas de chão, chegamos ao ponto final para os veículos. Atravessamos o rio em um barco até o local do acampamento. Estão a passagem logo acima, nós passamos de balsa. Mas tem uma ponte mais acima. Como a distância aumenta significativamente, nós preferimos vir aqui de barco. Aumentar a aventura. Aumentar a aventura. Inclusive aqui abaixo tem uma ilha. Exatamente. A 50 metros. Seu Durval, que mora aqui há mais de 40 anos, já nos aguardava com um delicioso jantar. Ele ficou conhecido nas redondezas por suas histórias de ter ficado várias vezes frente a frente com a onça pintada. E qual que é a sensação de ver uma onça de pé? Olha, a gente era acostumado, a gente não tinha sensação nenhuma, a gente não tinha medo, né? E o animal também tinha medo da gente. É, né? Respeita. Quando ele via a gente, ele olhava e fugia na hora. E falar que o animal, agora o único animal que enfrentava o cidadão era o queixado. Esse ainda enfrenta? Ele ainda enfrenta até hoje. E tem por aqui? Tem. Mas o mato não é tão perigoso assim? Não. O mato não. Onde é perigoso? Perigoso hoje está sendo na cidade, né? É. É a safra, bandida, essas coisas. O mato é mais tranquilo. É mais tranquilo, mas também já está tendo complicação também, né? Também, né? Também. O dia amanhece prometendo grandes aventuras. Você vai dar uma carona pra gente aqui? Eu vou dar uma carona pra você daqui mais um milho e poucos metros aqui. Depois aí chega a pé. Nossa carona terminou na propriedade do senhor João. Ele aposta na criação de peixes típicos da bacia Araguaia Tocantins, da qual o Rio das Mortes faz parte. Temos hoje aqui nem todos esses tanques, são 20 tanques. Temos aí ainda em torno dos 35 mil peixes. Quais as cidades que usufruem desses peixes aqui? Está sendo mais forte hoje é Barra do Garça, né? Está sendo mais... E outras fazendas aqui vizinhas, tem umas fazendas grandes aqui em volta de nós. Eles vêm cada uma vez por mês, pegam a quantidade de peixe pra servir nas refeições do pessoal da fazenda. Seguimos por cerca de 2 quilômetros até a beira do rio, onde já se encontravam as embarcações para a descida de caiaques. Usamos um drone para termos uma ideia da região. As imagens falam por si. O local é totalmente selvagem. O local é o Mato Grosso! A nossa aventura a caiaque começou em uma parte de fortes corredeiras. Para iniciantes do remo, como nós, o momento foi de muita apreensão. Mas logo após, veio a calmaria. O Rio das Mortes é cheio de encantos e belezas naturais. E acima de tudo, existem partes como essa aqui que você observa, que está bem preservada. Olha só as matas ciliares como estão. Isso aqui deixa a gente alegre porque a gente nota que os fazendeiros dessa região estão tendo essa consciência de manter o mínimo necessário para que o rio continue bonito. Segundo o senhor Durval, que está logo ali atrás, aqui ainda é lugar de muitos peixes. As pessoas vêm pra cá fazer a pescaria esportiva, trazem suas famílias. E é uma opção de lazer que é incomparável. Descer as águas do Rio das Mortes, como nós estamos fazendo aqui, é para marcar a nossa história. Nós estamos organizando, formatando isso aqui para trazer os turistas. Então temos locais com os travessões muito bacanas de se fazer, que dá uma emoção a mais. Mas nós temos a opção também de um local mais brando, numa prainha próxima, essa margem maravilhosa para fazer esse passeio contemplativo. É muito relaxante, é tranquilo que não está precisando remar forte. E a vista é sempre bonita, não tem um lugar que o homem destruiu, alguma coisa assim. É sempre bonito. Na próxima semana estaremos de volta, desbravando o Mato Grosso. Forte abraço para você e até lá. Forte abraço para você e até lá.